Música Vai autorizar o Ralf Feldman Vamos pro início do jogo aqui em Campos Começa o jogo, a saída foi do Flamengo Bola rolando pela terceira rodada Leandro Ávila, o quadro chegou roubando o Marcelo Carioca Juan, jogando com o Alessandro Leandro Ávila de novo Prendeu ali no meio, apertado, solta a Compete Kovic Abertura pro Cássio, muito forte, a bola sai A tentativa de chegar ao ataque do time do americano Descia pela direita do Luciano Viana Marcação era do Fernando A arbitragem entendeu como uma chegada faltosa O americano tem a posse de bola aqui pela direita Vem o Rondinelli lá do outro lado É um jogador que bate muito forte na bola Inclusive no primeiro turno no jogo contra o Botafogo Ele fez um gol mais ou menos dessa mesma posição Primeiro minuto de jogo Vem o Rondinelli Coloca na área, em diagonal, o corte foi feito Marcelo Carioca deu o toque, a sobra aqui Fora da área vem o chute direto Acompanha o Júlio César, vai pra fora O Ronaldo Pegou o rebote e arriscou Hamilton, é com relação ao Rondinelli Através esquerdo americano Ele foi emprestado ao esporte do Recife Pra fazer hoje a sua última partida pelo americano esse ano Já que o empréstimo dele vai até o final do ano Por 130 mil reais aconteceu esse empréstimo O esporte Recife do técnico Lever Kup O Lever Kup que chegou no lugar do Jair Pereira Já tá mudando o time Contratando alguns jogadores pro esporte Recife Contratou o Valdo, agora contratou o Rondinelli também Tá tentando mexer com o esporte, né? Já que o Náutico é que lidera o campeonato em Pernambuco Surpreendentemente, né? O Náutico, com uma equipe inferior Até o momento vem liderando o campeonato pernambucano E fazendo boa campanha também Pelica faz o passo pra esquerda Marcelo Carioca no Pelica de novo Aparece o Rondinelli Gira pro meio Wellington Lateral esquerdo do Rondinelli Tá solto, recebe essa bola O Pelica vai pro cruzamento Foi na área, Fernando tira com a coxa Espaço pro Rocha Tento o Edilson, antecipação é do Marcelão Vem Edilson Chega primeiro o Pelica Agora um lançamento longo Vai ficar fácil pro Júlio César Tá solto pela esquerda o Petkovic Já passou o Reinaldo Tentou receber o Jorginho Passou um pouquinho da linha da bola Ouviu o toque com a mão Do jogador do americano A falta está marcada Desviou na entrada da área Joga aqui na frente o Braz Tá solto o Cássio Veio bem o Marcelo Carioca Faz a tabela Recebe do Ronaldo Põe na frente Olha o combate do Cássio Ele passa Passa fácil Tá buscando o fundo O Marcelo foi pro cruzamento Olha a chegada A antecipação foi feita Ronaldo Fica com o rebote Na hora H travado pelo Fernando É esse canteio É o Fernando chegou no momento exato do chute Conseguiu travar O lance de perigo A bola sobrou ali pro atacante do americano E o Fernando chegou a tempo de evitar O que talvez pudesse ser o primeiro gol do americano Mais uma vez Vem lá da esquerda o Rondinelli Aí a movimentação do Leandro Águila na área E o Marcelão Número 4 do americano Foi pra área O zagueiro Olha a cobrança do Rondinelli Fechado Tirou o Leandro Rebote pelo meio Sai pro time do americano Jogando o Ronaldo Faz o toque com o Rondinelli O cruzamento é fechado Já subia a bandeira Marcando o impedimento Também por ali o Juan A cobrança É do Felipe Vem lá da esquerda Olha a bola fechada Passa na frente do gol A sobra aqui é do Luciano Viana Vai pra cima do Jorginho Olha o cruzamento Pé esquerdo Tenta botar na área Marcelo Carioca Deu de balãozinho Botou na frente Saia da posição de impedimento O Januário O auxiliar tava bem em frente Na jogada, né? Porque ele Errar nessa posição Seria muito difícil Marcelo Carioca Fazendo fila No meio de quatro jogadores Abriu aqui na grita Pro Felipe Que não acompanhou a passagem Já tá na área Dominou Passou o Rocha Vai pra cima Marcelão acompanha Pois no fundo É penalti Lá o pênalti no marco Pênalti do Marcelão É em cima O Reinaldo Fazia a jogada pela direita É penalti contra o americano Acompanha na repetição Reinaldo põe na frente O Marcelo vai tentar tocar a bola E deixa a perna direita na frente Gonçalves É realmente foi penalti Mais uma vez o Reinaldo caindo pela direita Aproveitou que já estava dentro da área E tentou o drible E realmente foi calçado Pelo jogador do americano O juiz estava em cima do lance Pênalti indiscutível Realmente indiscutível Edilson na bola O artilheiro do campeonato Sete gols Já catimbando O Pelica também por ali Reclamando O jogador Ronaldo Edilson já ajeitou a bola Só que tá fora da marca Vai lá também o Petkovic Conversar com o Léo Feldman 29 minutos de jogo aqui em Campos Flamengo tem a oportunidade De abrir o placar com o Edilson Pênalti do Marcelão No Reinaldo Vai autorizar o Léo Feldman Na bola é Edilson No gol Braz Autoriza Aí o Edilson pra bola Vai voltar Vai voltar Não tá valendo não Já tinha acontecido a invasão Do jogador do americano O posicionamento do Léo Feldman Diferente né Geralmente os árbitros Ficam na linha da pequena área Ele tá na linha da grande área Vendo a invasão É ele tá atento Olha o Edilson Vai pra bola Tá autorizado Correu Bateu Goool Edilson Edilson Soltar o Flamengo Na cobrança de pênalti com categoria O Braz vai para o canto direito Ele rola a mão Sinho no esquerdo Edilson faz o oitavo gol dele No campeonato carioca Flamengo 1 Americano 0 com 30 minutos No primeiro tempo Tá atento o Júlio César Também o Fernando sendo orientado E o Cássio Olha o cruzamento A bola vai para a área O desvio acontece Goool Luciano Viana para o americano 37 minutos O jogo no primeiro tempo Empato americano aqui em campos Na cobrança do Rondinelli Houve o desvio A bola passou O Júlio César chegou a atirar Ainda o Luciano Viana acompanhava Botou no fundo da rede Tudo igual Um a um Gonçalves É, tinham dois jogadores Do americano na bola Né E eu só acredito Que tenha dificultado Muito boa